No Tegames, de volta! E gurizada, fazia tempo que eu não trazia um vídeo desse tipo aqui no canal Na verdade, um vídeo desse tipo eu acho que eu nunca trouxe Que é um vídeo pra tirar dúvidas de vocês E como vocês estão vendo, a qualidade melhorou um pouco, não sei se dá pra notar muito bem Mas tô meio improvisado com essa nova câmera que eu comprei ainda Pra quem não sabia, eu fiquei uns dias sem postar vídeo porque eu tava na função de comprar câmera Estudar sobre ela e tudo mais Mas eu tô aprendendo ainda, vai ter muita coisa ainda que eu vou melhorar Vai vir coisas diferentes, tanto pra esse canal, quanto pro canal secundário que também tá na descrição Mas enfim, esse vídeo vai ser bem curto E eu só quero que vocês comentem aqui dúvidas sobre qualquer coisa relacionada ao PES Porque eu sei que muita gente perguntou, tanto no Option File do Xbox 360, do PS3, do PS4 Enfim, cara, pergunta tudo o que vocês quiserem que eu vou tentar responder a todos num vídeo só Porque, cara, tem muitos vídeos de Option File, de patch, uniformes e tudo mais E eu não consigo dar conta de responder a todos Então, muitos ficaram pra trás Então, quem tá no canal, realmente, eu vou dar esse privilégio pra quem é inscrito no canal Que quem comentar aí, se tiver dúvidas, perguntas ou sugestões, críticas, qualquer coisa, mano Comenta aí que eu vou tentar responder todos Beleza? É isso aí então, gurizada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês comentem bastante que eu quero realmente essa interação com vocês Pra eu ajudar vocês a tirar dúvidas E também, se vocês quiserem, dar alguma sugestão Ou pedido de algum vídeo, algum Option File Ou qualquer outra coisa do tipo Beleza? Então é isso aí, gurizada Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!